Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Presidente, eu vou apresentar as tuas indicações. A primeira, indico à mesa, da forma regimental, seja encaminhada expediente desse Poder Legislativo ao Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Sr. Pedro Caravina, solicitando a construção da Escola Estadual de Ensino Médio na região do bairro Novo Oeste, no município de Três Lagoas. E outra indicação também, solicitando aos senhores deputados federais, senadores, representantes de Mato Grosso do Sul, na Câmara Federal e no Senado, solicitando a destinação de recursos da União, visando a aquisição de dois automóveis, tipo Nivan, para atender às necessidades da Secretaria Municipal da Educação de Nova Alvorada do Sul. Era só isso, Sr. Presidente.